Vamos construir juntos? Vamos conversar? Vamos encontrar soluções para os nossos desafios? O país está mais complexo. Mas quando duas cabeças se somam, o resultado vai muito além do um mais um. Uma obra sem parceria é tijolo sem cimento. Uma ponte tem dois lados porque são forças que se unem. Quando a gente te ligar, não é só para falar de máquina. A gente quer te ouvir. E entender como é que podemos te ajudar, seja no que for, ou quando for. Porque uma história não se escreve só no presente. É ontem, é hoje. E acima de tudo, é como vamos construir juntos o amanhã. New Holland E aí